E o bicho vai pegar. Senhoras e senhores, com vocês o Flibsbolê. O Flibsbol da escola de gêmeos com aquela pitadinha de rolê. Nesse jogo vem quem conquistar primeiro os três alvos. Cada bola vale 50 pontos. Cada equipe precisa conquistar o seu alvo número 1 pra seguir pro número 2 e por último e ir pra área número 3 e tentar acertar o alvo de número 3. Mas, ó, vamos começar de onde? Do começo, por favor, é isso. Ó, a gente vai soltar uma contagem regressiva que é para os dois jogadores aqui desse primeiro duelo entrarem na piscina e irem em busca de duas bolinhas das cores do seu time, beleza? E apenas com duas bolinhas na mão, o jogador vai apertar o botão. Quem apertar primeiro vai receber um benefício. Vai ter direito a arremessar duas bolinhas e quem não conseguiu apertar apenas uma. Assim que vocês terminarem essa área aqui das piscinas de bolinhas vão vir pro estágio de número 1 tentar acertar. Aí você vai me perguntar Ah, Pedro, eu tenho só duas bolinhas na mão. Como é que eu vou chegar no estágio de número 3? Aí que tá a coletividade desse jogo. Terminaram as suas bolinhas, você vai pro final da fila. A gente inicia uma nova regressiva e aí a gente repete essas etapas com os jogadores restantes até conseguir completar esse desafio, beleza? Uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer é que você tem que acertar uma bolinha no alvo número 1, duas no alvo número 2 e três no alvo número 3. Tranquilo? E a nossa querida Laura, que veio da escola, que inventou o flipesball, vai ser a nossa jogadora coringa. Ai, meu Deus, que responsabilidade, gente! Que responsabilidade, Laura. Quando os times passarem pro alvo número 2, a gente vai liberar a nossa jogadora coringa, no caso a Laura, e ela vai fazer um arremesso extra pra equipe. Lembrando, primeira rodada do segundo estágio é obrigatório que seja a Laura que faça esse arremesso. Beleza? Entenderam? Tudo certo? Prontos? Sim, sim. Contagem regressiva. 3, 2, 1, já! E agora vocês entram aí no estágio de vocês, estágio 1 do time do DPA. Stefano, você vai começar arremessando. Não pode passar desse quadradinho aí preto com o número 1, beleza? Pode chegar até aqui, né? É, é, aí você pode chegar. Olha a pontarinha. Acertou a primeira. Bora riar você. Na trave. Laura, pega uma bolinha vermelha. Nossa senhora, tá bom. Laura, a gente confia em vocês. Boa. Muito bem. Estágio 2, Laura. É, é fácil. Tá bom. Ai, para, não fala que é fácil, que é se eu errar. Ai, eu vou ficar triste. Ela tá nervosa. Acertou. Muito bem. Pode voltar pro palco, Laura. Agora eu posso acertar? Pode jogar a sua. No segundo estágio. É, o máximo que você pode. Minuto, minuto, minuto. E agora é a vez da Cleo e da Isa. Contagem regressiva. 3, 2, 1, já! Vai, Cleo! Vai, Cleo! Vai, vai, Isa, vai, vai! Ae, eu não vou abrir. Cleo apertou. Você começa do segundo. Já pode ir direto da 2. Olha a pontaria, hein? Arremessa. Calma. Isa, você. Boa. Boa, a bugada está a estar na primeira. Vai, Cleo, arrasa, hein? Vai, Cleo! Concentra. Muito bem. Muito bem. E os detetives agora já vão para o terceiro estágio. Vamos lá. Passem honras, Laura, por favor. É o telão, tá? Corra! É o telão. É a pontaria. A pontaria 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 é a pontaria. 3, 2, 1, já! A pontaria é a pontaria. Nossa senhora! Opa, detetives. Detetives. Não, pegou a amarela. Pegou a pontaria errada. Mas olha, a Nath está com uma cor amarela. Vixe! Globo, é o nosso olho que tudo vê. É a hora da nossa jogadora coringa, Laura, jogar pelos bugados, porque eles já começam no segundo estágio. Vamos lá, hein? Vai, Laura. Vamos lá, hein? Olha a pontaria, hein? 1, não posso passar. 2, 3, 1. O que foi isso, Laura? Pode voltar para o palco, Laura. Longe, hein? Desculpa, gente. Acabaram as jogadas de coringa. Muito obrigada. Pode ir? Pode. Pode. Vai. 1, a 3 é mais difícil. Pode ir, Manu. É? Ah, é? Não, acertou uma. Pode ir a outra. 1, na classe. Muito bem. Agora falta só para vocês saírem do estágio 2. Montagem regressiva! 3, 2, 1. Essa gênia é muito doida. Pior que eu era gênia, né? Mas só assim. 1, 2, 1. Cefano na 3, Rihanna na 2. Eu posso jogar? Muito bem, Stéfano. Pode começar, Stéfano. Mira direito, mira direito. Pode, Stéfano. Vem. Vai fora. Rihanna. Vai lá, Rihanna. Agora é a contaria, hein? Isso. Tá difícil, hein, pessoal? Vamos para a próxima. Cléo, Isa, Casarini. Vamos agilizar isso aí, pessoal. Vamos embora. Muito bem. Prontos? Contagem regressiva! 3, 2, 1. Vamos! Nossa, gente, que rapidez. Pode vir com essa bolinha. Pode sair. Ela é muito boa, cara. A bolinha tá bem, hein? Pode começar, Cléo. Vai, Cléo. Como tem você? 1, quase. Vamos lá, Isa. Calma, agora é a Isa. Vai, Isa. Vai, Isa. 1. Vai, Cléo. Tá engajado, mas foi uma. Primeiro no estágio 3. Meu garota! Vai lá, Nath. Manu e Nath, o que é que pode ser decisivo para esse desafio? Vamos juntos com você, Laura. Vamos lá. Contagem regressiva! 3, 2, 1. Já! Vai pra frente. Nossa. Caraca. Obrigado dessa vez, hein? Isso aí. Vai lá. Pode jogar. Joga uma na... Você já tá no 3. Mira direito. Respirem. Nas suas posições. Mas Manu começa. Pode começar, Manu. Manu começa. Eu confio, hein, Manu. Vai, Nath. Olha a contaria, hein? Concentra. Erra, 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 erra. Muito bem! Na próxima, os bugados já começam do estágio 3 junto com os detetives. As coisas estão começando a se igualar. Tá esquentando agora, hein, gente? Vamos ver. Agora, Stefano e Ria prontos. Opa. Contagem regressiva! Três, dois, um, já. Não vai, Stefano, Stefano, não vai, Stefano. É só uma, Stefano. Eita! Ria é um boneiro. É só uma, é só uma, devolve, devolve. E o Stefano também não valeria porque ele pegou uma rosta, né? Os dois no três. Os dois dividindo esse espaço aí. É, ah. Muito bem! Vamos lá, Stefano. Igualamos o jogo. E agora pode ter a grande virada. Que força! Muito bem, agora o desafio. Tá emocionante, pessoal. Olha só, galera. Tá empatada essa pontuação, mas eu tô sentindo que essa é a última rodada. Eu também senti. Será? Será? Eu tô sentindo também. Contagem regressiva! 3, 2, 1, já! Vixe, Mariela! Muito bem! Ela sabe como não. Não, não. Tem que ter duas bolinhas. Tem que ter duas bolinhas na mão. Tem que ter duas. Tem que ter duas, Cleo. Você tem que apertar o botão com duas bolinhas. Ah, então vai lá. Isso dá direito a dois arremessos pros bugados. Tudo bem. Andei as duas ali pro estágio três. Tudo certo. Isa, o peso do seu time tá nas suas costas. Não fala isso, Pedro. Cleo, bora. Ana, calma, calma, Cleo. Você. Olha a ponta minha. Ela, calma, relaxa. Cleo, confie em você, Cleo. Vamos lá, Isa. Vamos lá, Isa. Mira direito, mira direito. Nossa disputa é séria. Vamos lá, galera. Agiliza. Contagem regressiva! 3, 2, 1, já! Ah, eu não aguento mais falar isso. Nossa! Opa! Nossa, senhora! Cuidado é que não se enxurregar. Boa, Manu! Joga uma ali, Natália. Você só tem um arremesso nessa. Ah, tá. Manu começa, vamos lá. Calma, calma. É a sua vez. Isso! Concentração, Erath. Quase! Demonia! Muito bem. É isso, pessoal. Agora, galera... Só mais uma bola e os bugados vão ganhar. É isso? Contagem regressiva! 3, 2, 1, já! Vai, vai, vai! Aê, boa! Boa, boa, boa. Rian já pegou duas ali. Os dois no retângulo de número 3. Tudo certo, né, Clúbia? Parou. Rian, seu arremesso. Rian. Uh, Stefano. Stefano dentro do retângulo. Calma, calma! E arremessa. 1, quase. Vai, quase. Vai. Pode ser decisivo, que é o bugado. Ê! Ê! Obrigada, você vai. Levaram essa. Vem de prova! Foi bom, foi bom. Foi bem errada, pessoal. Vem de zero. Chega aqui com a gente. Vem cá, podem vir, podem vir. Pode chegar aqui com a gente. Vamos passar bagunça. Quero agradecer muito a Laura. Um vídeo forte ajuda pro nosso time. É! Eu tava em casa com a gente, Isa. Uma coisa... Eu queria dizer que foi por muito pouco. Os detetives arrasaram nessa. Eu queria exaltar o arremesso da Cleozinha, que mandou muito bem. E por pouco, ela não garantiu a vitória pro time dela. Cleozinha, acho que você se encontrou aí no esporte, né? É! Não é no vento, mas era... Eu fiquei gostosa. Porque assim, eu comecei a treinar basquete há pouco tempo, mas eu não sabia que era tão boa de mim assim, não. E depois desse jogo, o placar ficou assim. Detetives Invencíveis com 200 pontos! Muito bem! E Fugados Terminados com 300 pontos! Muito bem! 100 pontos aqui no rolê é pouquíssimo. Primeiro placar do dia já tá check. E agora a gente vai ver como essa disputa vai seguir no nosso próximo desafio. Laura, não queria ter chegado nesse momento aqui. Deixa eu dar esse abraço aqui também. Vamos lá no abraço coletivo? Abraço, Limpó. Juntos aqui. Foi muito bom ter você aqui, Laura. Vocês que me perguntaram o trocadilho, mas isso aqui eu tô pensando há muito tempo. A sua presença foi genial. Meu Deus do céu. Que que é isso? Gente, né? Obrigada. Matei horas pensando nessa. Gente, muito obrigada. Foi incrível participar desse programa aqui com vocês. E muito obrigada, Gloob, por tudo. Tenho muito, muito, muito orgulho de fazer parte dessa história, viu? Palmas pra Laura. Aê! 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 Maravilhosa! Agora tem que ter aquele momento da foto, né, galera? Sim! Vamos lá. Vamos lá. Vamos rolar todo fotográfico. Aquele sorrisão pra foto, hein? Vamos lá. Juntar, juntar lá. Juntar, jantar, vem juntar. Lá, 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 lá. Valeu, valeu. Valeu, galera. Não sai daí, não, que a gente já volta. Até já, valeu, zero. Nada vai nos segurar. Cada vez melhor, a gente nunca vai parar. Vai, 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 vai.